Parará, papá, parará, pará, pará, é hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, parará, pará, pará, é hoje que eu só chego amanhã Tô preparado pro fim de semana, mano, a bebida tá gelada e a galera tá chegando Imagina só, a gente na beira da praia toda acontecendo A gente já preparado e as minas descendo, vai ser tipo assim Parará, papá, parará, pará, 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 é hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, pará, 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 par Vai ter rolê, vamos amanhecer E ninguém vai me segurar Joga a mãozinha pra cima e diz assim, ó Parará, papá, parará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, parará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã É mais um hit do Farango! Ô, preparado pro fim de semana, mano A bebida tá gelada e a galera tá chegando Imagina só, a gente na beira da praia Tudo acontecendo, a gente já preparado E as minas descendo, vai ser tipo assim Parará, papá, parará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, pará, pará, pará É a hit que você queria! Então come! Mas que eu só chego amanhã É hoje vai ter rolê Vamos amanhecer E ninguém vai me segurar Solta a voz que eu quero ouvir É hoje vai ter rolê Vamos amanhecer Esse é o grito de guerra da galera E ninguém vai me segurar Joga pra cima! Joga a mãozinha em cima e diz! Parará, papá, parará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, pará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, pará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, pará, pará, pará É a hit, bebê! Eita, gente do céu Amanheceu! And... Eita, deendi! Eita, deendi! Obrigado.